Agora, esse cara, vou apertar o 1, vou apertar o 2, vou apertar o 2. É, mas foi ruim, eu preciso usar para correr para um lado e para o outro, já sei, não, mas aí se eu usar o home e home vai ser a mesma coisa, mas tudo bem, esse aqui, o home, vai ser o E. E o 4 vai ser o quê? Agora, vamos lá, vamos criar a live. Deixa essa aqui que eu não vou... Ah, mas não vou botar nenhum negócio não, vou fazer só a live, não vou abrir mais nada. Não vai rodar, né, filho? Ó, Beto, tudo ligado ao mesmo tempo. Sou seu webcam. Quanta mil bagulho ligado aqui ao mesmo tempo. É, aí complica, home. E o notebook voltou a funcionar direitinho, né? Tá, mas eu não usei ele, não. O que tem esse joguinho? Vamos lá, ranqueado. Ranqueada, por que não foi? Ranqueada, ah, foi. Station 7. Caraca, já é Station 7 já? Tem eu? Já. Não, a ranqueada. Ah, tá. Missões, o que que eu peguei? Coletar tudo. Ganhei... Gelené, fantasia. Equipar, não sei nem o que que eu mando equipar. Vamos lá, armazém. Arte. Já abriu a live? Não, de lá eu já tô aberto, já. Ah, tá. Deixa eu abrir a minha. Eita, vamos virar influenciador do Farlight. Herói. Ah. 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 Parece aqueles vídeos da Mirella. O quê? Ela que fica assim nos vídeos. Ah. Ah, tá aqui. O que que é isso aqui? Só que eu vou trocar de personagem que eu gostei mais do... 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 Cara, eu por enquanto não sei jogar de nada, então. Ah, nem eu. E ganhei um monte de recompensa aqui já, ó. E a... Caraca, rato louco. Equipar, gostei. Ganhei umas que maneiras aqui, ó. Caraca, que skin maneiras. Ganhei umas moedas. Não, moeda eu ganhei um monte. Tô com cinco mil e poucas moedas de ouro aí. Fila que isso. Tô com trinta e oito diamante, é? Eu tô com onze mil moedas. Porque eu configurei, sabe o quê? Eu configurei do meu... Do celular, que eu tava jogando no celular, né? Eu comecei jogando no celular. Ah. Aí... Nova, suple, box, draw, eventos. O que que é que tem de evento daqui? É, eu também tentei, mas não consegui, não, porque... Entendi, não. Bora jogar. Deixa eu te chamar. Bora, chama aí. Como é que chama aqui? É, isso aí eu também ainda não sei. Como é que chama? Ué, mas aparece você pra chamar? É, o menino não conseguiu me chamar, isso que eu não entendi. Campo de treinamento, mata-mata em equipe. Tá aqui, mata-mata em equipe. Beleza, agora... Ah, tem um... Ah, tem aqui, pô. Tem um mais no meio do jogo, deixa eu te chamar. Ah, tá, já vi. Te mando, te chamei aí. E elas, que maneiro, que personagem é esse seu? Passo a ideia, acabou de ganhar. Bora, dá gol aí. Vamos lá, dá gol, iniciar. Já viu que você pode escolher todos ou escolher só o... Discutar todo mundo ou escutar só teu esquadrão, né? É, 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 é isso, eu só escolho... Eita, escolho você. Tá dando... É, tá... É por causa do jogo, tá? Deixa eu fechar o discórdio. Vamos botar o discórdio. Ah, tá, tá. Vamos ver. Se dá pra escutar os caras não falando besteira, tá ótimo. E a recompensa da temporada... Tá ouvindo? Ainda continua. Tá me ouvindo? Sou eu aqui? Vou botar aqui também. Pronto. Agora... Ué? Não, você tá me ouvindo? Eu tô escutando minha voz. Não, aí é contigo, aqui tá fechado. Você não tá com a live aberta e não tá escutando tua voz no retorno da live, eu doido? Agora não tá. Ah. Não, tá. O que é que é isso que tu colocou? Liga o discórdio e desliga no jogo. O que é que é isso que tu colocou? Quadrão. A verdade sempre vem. Alô. Oi, tá de boa? Um pedaço de doutor. Não underestimate a garota de entrega. O que é isso que eu tô escutando minha voz, cara? Eu devo escutar a voz na live, no jogo. Por que que eu tô escutando minha voz? Ah, tu tá assistindo... Tá assistindo a transmissão do Discord. É muito grande. Vê se parou agora a voz. Agora tá certo. Alô. Um, dois, três, tá estando. Alô. Ah, agora sim. Ah, eu tô escutando minha voz. Ah, eu tô escutando minha voz. Não sei se eu tô escutando minha voz. Eu tinha que botar aqui pra jogar agora, que eu não entendi nada. Aí, ô, Zé. Ah, eu tô escutando minha voz. Não sei se eu tô escutando minha voz. Não sei se eu apertar aqui. Now. Está aí. 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 Está aí.